Deus tem uma promessa pra você? Não tente fazer com que ela se cumpra com os seus próprios meios, com os seus próprios recursos. Às vezes algo que vem até você parece que é de Deus, mas não é. Pergunte ao Espírito Santo. Eu quero compartilhar uma palavra com você aqui hoje. O tema é Aprendendo a Esperar em Deus. Aprendendo a Esperar em Deus. Eu quero que você entenda aqui essa palavra. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão. Abraão morava na cidade de Ur, junto com a sua esposa. E Deus então faz uma promessa. Deus libera uma palavra sobre a vida de Abraão. Deus fala assim, olha, sai da tua terra, do espaço geográfico que ele estava, da tua parentela, ou seja, abandone os costumes idólatras da sua família e da casa de seus pais. Deixe a influência que você recebeu de seus pais. E vai para a terra que eu lhe mostrarei. Sai do lugar onde você está, Abraão. Pega a sua esposa, pega a sua família, a sua esposa. E vai para a terra que eu vou te mostrar. E Deus fala assim, Deus estava falando das gerações que sucederiam, Abraão. E entre os descendentes dessa geração está Jesus Cristo. Através de você, Abraão, da sua descendência, as famílias da terra serão abençoadas. Jesus viria da descendência de Abraão. E Abraão, ele obedece a Deus, irmão. Abraão, diante de uma promessa, diante de uma palavra liberada, não por qualquer pessoa, pelo próprio Deus, ele vai em direção à terra que o Senhor ainda iria mostrar a ele. Isso é uma atitude de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Só que dez anos se passaram. Dez anos se passaram. Abraão já era velho. Estava com uma mulher que não podia ter filhos. Sarai era estéreo. E dez anos se passaram. Aí, o que aconteceu? Sarai falou com ele o seguinte. Eu estou falando Sarai porque o nome dela ainda não era Sara. Depois que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão e Sarai para Sara. ela falou com ele assim, olha, já que Deus não me deixou ter filhos, tem a relação com uma escrava minha? Eu permito que você tenha relações com Agar, porque talvez ela dê filhos. E foi isso que aconteceu. Abraão pegou Agar, teve relações com ela, e dessa relação nasceu Ismael. Ismael era o filho da promessa? Não. Ismael era o filho do adultério. Era a tentativa de antecipar a bênção de Deus. Aprendendo a esperar em Deus. O casal Abraão e Sarai não souberam esperar em Deus. Havia uma promessa sobre eles, só que como o tempo se passou, mas eu vou falar aqui daqui a pouco, que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Passaram-se dez anos e não aconteceu nada. Então, eles resolveram fazer com que a bênção se cumprisse, só que com os seus próprios recursos. Eu creio que Deus já está falando com muitas pessoas aí, em nome de Jesus. Amém? Se estiver testificando aí, se estiver confirmando aí no seu coração essa palavra, manifeste-se nos comentários aí, em nome de Jesus. Deus, eu sei que muitas pessoas receberam uma promessa de Deus um dia e lutaram por essa promessa e oraram nessa direção e fizeram de tudo para que a promessa se cumprisse, mas ainda estão esperando. É porque o tempo de Deus ainda não se cumpriu. Quando descobriu que estava grávida, Agar, a escrava, a concubina, a outra, começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Olha a crise que o casal arrumou por querer antecipar a bênção de Deus. Agar começou a olhar com desprezo para Sarai. Chegou a um ponto que Sara falou com Abraão o seguinte, olha, pega essa mulher, pega esse menino e despacha eles aí, some com eles, porque eu cansei de ser humilhada. Eu não quero mais essa humilhação. A fertilidade da mulher no contexto judaico era algo assim de suma importância. Ela começou a ser humilhada por Agar. Agar começou a olhar com desprezo para ela, tipo assim, olha, eu tenho filho e você não tem. Oi, irmãos. Mas olha o que Deus fala em Gênesis capítulo 18, a partir do verso 10 até o verso 14. Anda um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. Gênesis 18, de 10 a 14. E disse o Senhor, dizendo, Certamente tornarei a ti por este tempo de vida, da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Aqui o nome dela já tinha sido mudado. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Sara estava escutando atrás da porta essa conversa. E eram Abraão e Sara já velhos. E adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Sara já não ovulava mais. É isso que a Bíblia está dizendo. Aos olhos humanos, aos olhos da ciência, ela não tinha condições nenhuma de ter filho mais. Era como se as pessoas olhassem e dissessem assim, Ah, o tempo da promessa para esses dois aí já foi, já acabou. Pode cumprir outras promessas na vida deles. Mas de filhos, não. Filho não pode ter mais, não. Já eram velhos. Ela já tinha cessado o costume das mulheres. E por causa disso, de trás da porta, olha o que a Bíblia diz no verso 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, Terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho. Sara começou a rir daquilo. Como se diz? Será que eu terei filhos ainda? E disse o Senhor a Abraão, Por que se riu Sara? Dizendo, Na verdade darei a luz, ainda havendo já envelhecido. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Olha Deus dizendo para Abraão, Por que ela está rindo? Por acaso existe algo impossível para o Senhor? No tempo certo, Abraão, eu voltarei aqui, e Sara terá um filho. Sara riu, irmãos. A Bíblia não fala qual o motivo dela ter rido. Mas ela poderia estar rindo por desprezo? Como se diz? Ah, nós já esperamos tanto tempo, eu acho que essa promessa não se cumpre. Ou ela poderia estar rindo, talvez de satisfação? Que bom! Tanto que, quando o filho nasceu, Isaac, o nome dele é O Senhor me deu riso. Isaac significa riso. O Senhor me fez sorrir novamente. Aí em Gênesis 21, a promessa se cumpre. Diga glória a Deus. Quase 25 anos depois que Deus falou com Abraão, lá em Gênesis 12, a promessa se cumpriu. Meu querido, minha querida, você tem uma promessa do Senhor? Você já recebeu uma palavra de Deus para a sua vida? No seu coração, você percebeu que era Deus falando? Tenha certeza que essa promessa vai se cumprir. Não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Amém? Tem pessoas que esperaram aí seis meses, já estão em desespero. Abraão e Sara esperaram 25 anos. O tempo de Deus não é como o nosso tempo, meu querido. Gênesis capítulo 21, verso 1 e 2. E o Senhor visitou a Sara, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara, como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha lhe falado. Amém? A promessa se cumpriu, e a promessa se cumprirá na sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra, tome posse dessa palavra. Ah, mas já passou muito tempo, pastor. Ah, mas aos olhos humanos já não tem jeito mais. Acaso haverá algo impossível para Deus? Nós podemos aprender com essa história, meu querido. Que toda tentativa humana de tentar antecipar as bênçãos de Deus vai resultar em problemas. Os planos de Deus são maiores, são melhores do que os nossos. Mas o tempo de Deus não é como o nosso tempo. O tempo do Senhor não é como o nosso tempo. Se existe uma promessa de Deus para se cumprir na sua vida, não queira apressar as coisas. Não tente ajudar Deus. Não tente ajudar Deus. Esteja preparado, esteja capacitado, ande em santidade, ande em obediência, procure ter um relacionamento de intimidade com Deus e esteja atento aos sinais. Deus não deixa que nada aconteça na nossa vida sem nos mostrar, sem nos alertar. tem pessoas caindo de cabeça em relacionamentos que não são de Deus, em empregos que não são de Deus, mudando para lugares que não era o que Deus tinha preparado para ele. Ah não, porque Deus me mandou entrar para essa empresa. Será que mandou mesmo? Uma empresa que age de forma corrupta, uma empresa que age de forma ilícita. Deus me mandou mudar para essa tal cidade. Será que mandou mesmo, irmão? Será que foi Deus mesmo que mandou você para esse país para sofrer tanto igual você está sofrendo? tem coisas que o dinheiro não paga na nossa vida, meu irmão? Tem coisas que o dinheiro não paga. Salmos capítulo 40, versículo 1, eu quero deixar aqui para você, Salmos 40, verso 1, Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Peça a Deus paciência hoje. Senhor, eu já não aguento mais, já se passou tanto tempo, tantos anos, eu continuo no deserto, eu continuo na crise, eu continuo na batalha e a Tua promessa não se cumpre na minha vida. No deserto, Deus te sustenta, nas batalhas, Deus está à frente, nas crises, Deus te dá sabedoria para superar. Amém? Mas espere com paciência nele, em nome de Jesus. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, Salomão escreveu assim, Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado. Jesus veio à terra num tempo estabelecido por Deus. Ele não veio assim, ah, um tempo qualquer, não. Era o tempo de Jesus vir à terra. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo para que Deus haja na sua vida. Há um tempo para que o seu sofrimento cesse. Há um tempo para que a salvação chegue na sua casa. Há um tempo para que o seu marido, o seu filho volte para os caminhos do Senhor. Há um tempo determinado para que as portas de emprego se abram novamente. Há um tempo para a restauração da sua vida, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, receba essa palavra. nós somos uma geração que quer que as coisas aconteçam instantaneamente. Nós nos acostumamos a um clique. Eu estava lendo um artigo esses dias falando sobre como a nossa geração se movimenta pouco. Nós não nos movimentamos nem para abrir a janela do nosso carro, mas um clique e ela abaixa, outro clique e ela sobe. Nós não nos levantamos para mudar de canal. Então, isso inconscientemente vai moldando o nosso pensamento e nós achamos que as coisas têm que acontecer também instantaneamente. Como uma comida no micro-ondas. Três minutos eu quero que a comida fique pronta. Computador, televisão, celular, nós nos ficamos mal acostumados com essas coisas. Queremos que tudo aconteça num estralar de dedos, mas tudo tem o tempo certo. Deus não está agindo de forma instantânea e automática. Ele tem um tempo determinado. O controle do mundo está nas mãos de Deus, mas as coisas só vão acontecer quando Ele quiser e você vai se surpreender quando Ele agir na sua vida. Então, quando uma palavra, uma promessa começa a demorar e você fica ansioso e começa a gerar dúvida no seu coração, será que foi comigo mesmo que Deus falou naquele dia? Porque faz tanto tempo e não aconteceu nada? Meu irmão, minha irmã, se aquela palavra era de Deus para você, receba na sua vida em nome de Jesus. Essa promessa vai se cumprir. Nós vivemos o cronos. Da palavra cronos vem a palavra cronologia, que é o tempo humano, mas o tempo de Deus é o cairós. Olha o que o Senhor diz em Isaías 55, verso 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Glória a Deus. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. eu tinha um amigo lá no trabalho que dizia assim, Deus faz planos sobre os nossos planos. Nós planejamos coisas, mas Deus tem planos acima dos nossos planos. Se Deus falou, vai se cumprir. Não queira antecipar as coisas. É igual quando você colhe um fruto antes dele amadurecer. Para que serve o fruto antes de amadurecer? Serve para nada. é duro, tem um sabor muitas vezes amargo. John Piper escreveu o seguinte, impaciência é o que sentimos quando começamos a duvidar da sabedoria do tempo de Deus ou da sua bondade. Impaciência é quando nós duvidamos da sabedoria de Deus ou da bondade de Deus. Olha só. Talvez você esteja quando eu estou falando isso aqui você está na sua mente rindo até zombando pensando assim ah pastor já foi já essa promessa aí já era às vezes o seu problema é muito grande e já se passou tanto tempo e do mesmo jeito que Sarah achou que era impossível você também está aí tomado pela dúvida pela incredulidade mas saiba que aquilo que é difícil para mim e para você é fácil para Deus o que é humanamente impossível para Deus é possível Deus não age no natural Deus age no sobrenatural Lucas 1 37 Jesus diz assim porque para Deus nada é impossível para Deus nada é impossível e aquele que espera em Deus deve entender o tempo dele para a sua vida o tempo de Deus não pode ser medido com o nosso tempo na linguagem grega esse tempo de Deus se chama kairos que para os cristãos é o tempo da plenitude de Deus por isso que eu falei que Jesus veio no tempo certo a palavra diz assim olha e vindo a plenitude dos tempos Jesus veio Jesus veio na plenitude dos tempos mas nós temos que ter paciência para esperar esse tempo de Deus e não nos precipitarmos em nossas ações amém essa é a reflexão que eu queria deixar para você para você se alimentar para você refletir nesse ensinamento há uma promessa há várias promessas e elas estão ainda valendo para você valendo para mim não haja precipitadamente não haja precipitadamente provérbios 19 e 2 diz assim não é bom agir sem refletir e o que se apressa com seus pés erra o caminho não haja sem refletir meu irmão tem pessoas que se pudessem voltariam atrás nas suas decisões nas suas atitudes porque agiram sem refletir fizeram escolhas sem consultar a Deus quiseram antecipar a promessa estavam infelizes num casamento e acharam que um outro relacionamento era um negócio de Deus para a vida dela aí abandonou a família se juntou com outro homem com outra mulher encrencou a vida toda não viu os filhos crescerem não viu a felicidade lá dentro do seu lar se aliou a alguém que era cheio de problema cheio de encrenca que não servia a Deus talvez eu estou falando para muitas pessoas aqui e hoje se pudessem voltar atrás voltariam não é bom agir sem refletir às vezes o nosso eu o nosso interior diz assim faça hoje só que Deus diz assim através do Espírito Santo espere o tempo certo espere o tempo certo Deus ministrou coragem a Josué e é isso que eu quero falar com você também talvez 2020 tenha sido um ano tão difícil para muitos de nós tão pelejado um ano que não acabava nunca não é mesmo um ano que se arrastou um ano em que nós vimos os nossos recursos financeiros muitas vezes se esgotando milhares mas milhares de pessoas perderam empregos ficaram dependendo de uma ajuda ou do governo ou das pessoas ou da igreja ou de alguém de um familiar mas aprenderam a depender de algo de alguém talvez 2020 tenha sido para você o ano de perdas irmãos eu não gosto de ficar alimentando lembranças ruins mas eu preciso considerar as centenas de mensagens que nós recebemos de pessoas que perderam entes queridos teve uma irmã que mandou assim para mim pastor esse foi o ano em que eu perdi o meu marido e perdi os meus pais olha que coisa terrível então quando nós viemos de uma experiência como essa muitas vezes nós ficamos com medo nós temos medo imagina a situação de Josué o tempo inteiro ele estava acostumado a servir a Moisés só que agora Moisés partiu e Josué se viu ali diante daquele povo um milhão e meio de pessoas aproximadamente liderando um milhão e meio de pessoas no meio de um deserto e diante agora de uma nova etapa um novo momento Canaã era uma terra boa uma terra abençoada terra que emana leite e mel terra de frutos gigantescos mas também a terra dos inimigos uma terra que estava ali para ser conquistada então Josué teve medo assim como o povo também deve ter ficado apreensivo mas Deus tratou de ministrar coragem na vida de Josué por causa desse momento novo na mente dele deveria estar se passando o que me aguarda agora o que eu vou enfrentar daqui por diante talvez você esteja assim diante de 2021 eu não sei o que me aguarda eu não sei o que nos aguarda eu não sei como será este novo ano nós oramos para que seja um ano de milagres para que a cura para essa doença seja descoberta a vacina ou tratamento o que seja mas que nós possamos ter liberdade eu oro para que a economia se alavanque novamente para que a porta de emprego se abra para você que está desempregado eu oro para que as suas necessidades sejam supridas eu não sei como será 2021 você também não sabe ninguém sabe eu vi pessoas aí videntes fazendo previsões porque que não previram que haveria uma pandemia no final do ano nem os videntes nem aqueles que consultam astros o que a bíblia condena nem os profetas que estão no nosso meio previram essa crise que aconteceu em 2020 então 2021 não se arrisque a dizer como será mas o que eu quero dizer a você é o seguinte independentemente de como será o ano de 2021 se será um ano de bênção se nós continuaremos em crise se será um ano de cura ou um ano em que as enfermidades continuarão rondando batendo a nossa porta independentemente de qualquer uma dessas coisas nós temos a certeza de que Deus está no controle o que Deus estava dizendo para Josué é embora Moisés tenha partido embora o grande líder de vocês tenha ido embora esteja se iniciando um novo tempo na vida de vocês as promessas que eu fiz continuam de pé receba essa palavra em nome de Jesus as promessas de Deus continuam valendo na sua vida não tenha medo tenha coragem enfrente encare esse ano de 2021 de maneira de cabeça erguida confiante porque o Senhor é contigo o Senhor não te desamparou ele não se esqueceu de você um novo ciclo está se iniciando uma nova etapa mas as promessas do Senhor estão se renovando também na nossa vida as misericórdias dele se renovam a cada manhã aleluia louvado seja o nome do Senhor não deixe que o medo paralise você não deixe que a ansiedade tome conta da sua mente não tenha medo do futuro não tenha medo do amanhã não tenha medo da crise não tenha medo da morte tomara Deus que seja um ano abençoador mas somente ele o Senhor sabe o que nos espera nós de qualquer maneira de uma forma ou de outra assim como aquela oração de Abacuque ainda que a figueira não floresça que não haja fruto na vida nós continuamos louvando a Deus nós continuamos crendo nós continuamos depositando a nossa confiança a nossa esperança em Deus podemos descansar nele ele não retirou as suas promessas pelo contrário aqui nesse texto ele está renovando a aliança que tinha feito com o povo quando os tirou do Egito assim como eu fui com Moisés eu serei contigo assim como eu fui durante o período de dificuldade durante o período de deserto eu estou com vocês ainda eu estou junto com vocês o Senhor está junto com você junto com a sua família nesse 2021 mesmo que você não tenha dito isso para ninguém mas talvez no seu íntimo dentro de você você está com medo mas os tempos podem mudar as pragas podem ganhar uma nova roupagem ainda que esse vírus venha com uma nova mutação ainda que a pandemia se prolongue o nosso Deus não muda ele é quem nos conduz é quem nos guarda é quem nos guia nos protege ele é quem supre as nossas necessidades apenas confie nele amém em nome de Jesus você recebe essa palavra talvez você chegou aqui nessa transmissão com tantas incertezas com tantas dúvidas com uma ansiedade que dominava o seu coração o Espírito Santo está ministrando fé coragem paz para que você entre nesse ano de forma positiva para que você respire fundo arregasse as mangas e encare os desafios que estão pela frente sim haverá gigantes a serem derrotados haverá cidades para serem conquistadas Jericó foi a primeira cidade era uma cidade fortificada de muros intransponíveis e logo num primeiro momento Deus tratou de operar um milagre para mostrar a Josué e ao povo que ele estava junto com aquela nação Deus estava junto com Israel assim como Deus está junto comigo e com você diante dessa crise não desamine diante das adversidades dos obstáculos não perca a sua fé continue crendo amém meu irmão em nome de Jesus o Senhor é contigo o Senhor não te desamparou antes que essa crise chegasse Deus já sabia que ela viria e ele está com você cuidando de você cuidando da sua família cuidando da sua saúde creia nesse Deus maravilhoso que te ama e que tem um propósito na sua vida esse Deus que nos amou tanto que nos entregou o cordeiro vivo que desceu do céu aquele que nos reconcilia com ele aquele que leva os nossos pecados Jesus Cristo veio por minha causa e por sua causa ele é a maior prova do amor de Deus por nós ele é a maior expressão do amor de Deus é a prova real e viva de que o Senhor tem uma aliança conosco e não será crise e pandemia que vão esfriar a nossa fé e nos afastar das promessas de Deus Jesus veio ao mundo Jesus se fez homem Jesus foi levado a cruz sem ter pecado nenhum por minha causa e por sua causa e morreu por nós eu quero diante dessa palavra orar por você orar pela sua vida orar por mim também pela minha família lembrem-se de mim nas orações no dia 1º de janeiro eu completei mais um ano de vida pela misericórdia de Deus louvado seja o nome do Senhor e eu quero fazer uma oração agora diante dessa palavra pedindo ao Senhor que coloque paz no seu coração coloque fé e esperança no seu coração deixa o seu pedido de oração aí vamos orar juntos amém em nome de Jesus vamos orar uns pelos outros se você está acompanhando essa mensagem você é membro do canal você já faz parte desse ministério ajude aí nas orações também não ore só por você leia algum comentário e ore por esses pedidos que estão aí a oração de um justo tem poder em seus efeitos amém vamos fechar nossos olhos e falar com o Pai Senhor Deus somos gratos Pai pela tua palavra ó Deus nós estamos diante de um novo desafio diante de um novo ano que se inicia e muitas vezes essa nova etapa por causa da incerteza que temos por causa da insegurança ela nos provoca medo ela nos paralisa porque nós não sabemos o que iremos enfrentar Israel tinha tido uma experiência de deserto de 40 anos de aprendizado de uma escola no meio do deserto mas agora era um tempo novo e eles estavam apreensivos assim como eu e meus irmãos estamos apreensivos mas diante dessa palavra nós reconhecemos nós entendemos que as promessas do Senhor são renovadas que a aliança do Senhor é renovada e por isso nós cremos que poderemos enfrentar qualquer inimigo que se levantar contra nós eu te peço que o Senhor guarde a nossa mente guarde o nosso coração nos dê força coragem capacitação para entrar e conquistar a terra para entrar e sermos vencedores em 2021 nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus amém e amém